Olá, nós somos a Construtora União e eu quero te convidar a ser o nosso parceiro homologado. Você que tem uma empresa que atende qualquer tipo de insumo da construção civil, pode ser o nosso parceiro nas nossas casas modelos. E eu quero te convidar a conhecer um pouco do nosso trabalho. Vamos conhecer? Música Viu só que bacana? Você pode ser um parceiro homologado e a sua empresa pode fornecer material para as execuções de obras que acontecem aqui na sua região. Se você quer saber mais como tudo isso funciona, entre em contato com a Construtora União. Nós atendemos desde a escolha do lote até a construção do imóvel, dando suporte para o cliente na construção do princípio até a entrega da chave. Venha ser o nosso parceiro homologado e participar junto conosco do sonho da casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Música 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 Música